Eu tô aqui me aborrecendo com o jornal, mudando de canal, buscando alguma paz. E de repente um pensamento me distrai, eu tento disfarçar e já não posso mais. Esse amor chegou e amenizo o horror que a gente vive, meu sonho agora é te ver bem livre. Pra gente ser feliz como merece, esse amor chegou. E não esquece aquela figurinha, qualquer mensagem já me acarinha. E faz a fé nascer, que o mundo, o mundo vai vencer. Eu tô aqui vendo outra live sem querer, falando com a TV, driblando a solidão. Esse amor chegou e amenizo o horror que a gente vive, meu sonho agora é te ver bem livre. Pra gente ser feliz como merece, esse amor chegou. E não esquece aquela figurinha, qualquer mensagem já me acarinha. E faz a fé nascer, que o mundo, o mundo vai vencer. E faz a fé nascer, que o mundo, o mundo vai vencer. E faz a fé nascer, que o mundo, o mundo vai vencer. Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Esse show chama-se Sambas e Bossas, e ele nasceu no período da pandemia, quando eu senti uma necessidade muito grande de entregar alguma coisa pras pessoas que estavam me acompanhando ali naquelas lives, que a gente via incansavelmente, e fazia incansavelmente, pra ver se aliviava os nossos corações. Então lancei esse disco, Sambas e Bossas, que é um disco de 2004, que nunca tinha sido lançado, era um disco que não estava em catálogo, que foi feito pra uma empresa, pro aniversário de uma empresa. Por isso ele tem clássicos. E pro show eu convidei esta mulher maravilhosa pra dividir o palco comigo, Samara Líbano. E é um show que tem um DNA absolutamente feminino. Eu fui construindo esse repertório, a gente foi construindo esse repertório, e quando eu percebi, ele homenageava de várias maneiras, várias mulheres do samba e da bossa. Essa próxima canção é uma canção conhecidíssima de todo o Brasil, do mundo inteiro, e foi gravada pela Elisete Cardoso, antes de ser gravada pelo João Gilberto. Então a gente vai de Chega de Saudade. Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraçosão De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Que coisa linda Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraçosão De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar ver se negócio De você viver sem mim Pa, 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 pá, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todo esse aroma de beleza que é o amor Perfumando a natureza numa forma de mulher Porque tão linda assim não existe A cor nem mesmo a flor não existe E o amor nem mesmo o amor existe A CIDADE NO BRASIL Porque tão linda assim não existe A cor nem mesmo a flor não existe E o amor nem mesmo o amor existe E eu fico um pouco triste Um pouco sem saber Como é tão lindo o amor que eu sinto por você Muito obrigada Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás Essa moça tá decidida a se supermodernizar Ela só samba escondida Que é pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas Achando que é muito bom Ela me olha de cima Ela me olha de cima e vai desinventar o som Faço-lhe um concerto de flauta E não lhe desperto emoção Ela quer ver o astronauta Descer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Que ela só me guarda despeito Ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo a linda amiga é bem Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela Que eu me cansei de cantar Agora está só na tela Botando só pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Que ela só me guarda despeito Ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, o tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo a linda me quer bem Ba-ba-da-ba-ba-da Paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapaparaparapaparapaparapaparapaparapaparapaparapaparapaparapaparapapaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigada. Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for Cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tampouco mais maldades pra fazer E se a dor É de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim Me libertar Devagar Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for Cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Eu já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com dor Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer E nem tampouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é De matar Em meu peito a novidade Vai enfim Me libertar Devagar 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 Muito obrigada Samara Líbano Obrigada Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou espinho Espinho não machuca Flor Eu só errei Quando juntei Minha alma A sua O sol não pode viver Perto da lua Tire o seu sorriso Do caminho Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Hoje pra você Eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Eu só errei Quando juntei Minha alma Sua O sol não pode viver Perto da lua É no espelho É no espelho Que eu vejo a minha mágoa A minha dor E os meus olhos rasos E os meus olhos rasos D'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Amor Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua O sol não pode viver Perto da lua Grande Nelson Cavaquinho Guilherme de Brito Felton Medeiros Felton Medeiros Se alguém conseguir aumentar um pouquinho o volume da plateia Pra mim, por favor Aqui no meu fone Eu quero que eles cantem Não sei se eles estão cantando Eu quero ouvir vocês cantarem Se vocês quiserem cantar Até porque esse refrão é Sopa no mel Lá... 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 Lá Quem irá entender o seu segredo? Quem irá pousar em teu destino? E depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Tudo faz pressentimento Que este é o tempo ansiado De se ter felicidade Ai, ardido peito Quem irá entender o seu segredo? Quem irá pousar em teu destino? E depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Eu já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Tudo faz pressentimento Que este é o tempo ansiado De se ter felicidade La la, 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 la... La la, 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 la... Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Mas ele realmente saiu antes, porque ele era de uma empresa. O lançamento do Braseiro foi depois, mas esse aqui foi gravado antes. Chama-se Eu Samba Mesmo, de Janete Almeida, que é um homem. Você vê? Eu passei anos achando que o Janete era menina, mas não é. Há quem samba muito bem Há quem samba por gostar Há quem samba por ver os outros sambar Mas eu não samba para copiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer Há quem samba muito bem Há quem samba por gostar Há quem samba por ver os outros sambar Mas eu não samba para copiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer É só no samba que eu sinto o prazer Há quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe compreender Que um samba quente, harmonioso e buliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Faz força, se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Há quem samba muito bem Há quem samba por gostar Há quem samba por ver os outros sambar Mas eu não samba para copiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer É só no samba que eu sinto o prazer Há quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe compreender Um samba quente, harmonioso e buliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Faz força, se domina, finge não estar Vai tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Mas quem não gosta do samba, não dá valor, não sabe compreender Que um samba quente, harmonioso e buliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Faz força, se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Louca pra sambar Oi, tomadinha pelo samba, louca pra sambar Louca pra sambar Eu samba o mesmo, eu samba assim Eu samba o que samba, eu samba o mesmo assim Eu samba o mesmo, eu samba assim Eu samba o que samba, eu samba o mesmo assim Essa próxima canção é a nossa singela homenagem Para uma das maiores cantoras da música popular brasileira Gal Costa Baiana que entra na roda, fica parada Não canta no samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nã nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca Baiana, baiana que entra na roda Só fica parada, não canta no samba, não bole, bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nã nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A faça, baiana, quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o joinha dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o joinha dizendo eu sou filha de São Salvador Baiana, baiana que entra na roda Só fica parada, não canta no samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nã nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A faça, baiana, quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o joinha dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o joinha dizendo eu sou filha de São Salvador De São Salvador De São Salvador Essa próxima canção é uma canção do Lula Queiroga Que é um compositor de Pernambuco que eu gosto muito de gravar Compositor também de A Seu Vô E essa música me pareceu muito atual Ela é uma bossa nova meio torta, assim Mas não deixa de ser uma bossa E o tema é bem atual Notícias perderão todo o controle dos fatos Celebridades cairão no anonimato Palavras deformadas, fotos desfocadas vão atravessar o Atlântico Jornais sairão em branco E as telas planas de plasma vão se dissolver O argumento ficou sem assunto Vai ter mais tempo pra gente ficar junto Vai ter mais tempo pra enlouquecer com você Vai ter mais tempo pra gente ficar junto Vai ter mais tempo pra enlouquecer Os políticos amanhecerão sem voz Qual te dó com as letras trocadas Dentro do banco central O pessoal vai esquecer como é que assina A própria assinatura E os taxistas já não sabem que rua pegar Que belo e estranho dia pra se ter alegria E eu respondo e pergunto É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer Alarmes já pararam de apitar O telefone celular descarregou O aeroporto tá sem teto E a moça da TV prevê silêncios e nuvens Afirma que o trabalho faliu E o governo decretou feriado Amanhã no Brasil Será que é pedir muito? É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer 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 Essa próxima canção é uma canção que consertou o meu problema de autoestima, sabe aquele problema que a gente tem? Por um tempo, esse negócio de autoestima de mulher é um negócio que é consertado assim, porque a sociedade já fez de tudo para destruir nossa autoestima desde quando a gente nasce, comparando a gente e tal. Aí vem o Gilberto Gil e dá uma consertada na minha autoestima, fazendo essa música que me descreve um pouco. Está num disco chamado Giro, que eu fiz inteiro e dedicado ao Giro, e é uma música que eu adoro e que hoje eu divido com outra Sagittariana, porque ela é essa pessoa, eu canto para ela essa canção também, que se chama O Lenço e o Lençol. Amiga, a gente é imensa, não é? O Gil falou, eu não vou discutir com o Gil. Não tenho capa atrás, não tenho dono, ninguém será capaz de me dobrar, como se eu fosse um lenço Se pôr no bolso e me tirar do bolso e se enxugar O meu amor eu dou a quem me veja, como um lençol parando no baral Alguém que chega, me abraça e me beija E eu ali pulando o carnaval, pulando o carnaval, literalmente Ou pulando e caindo bem sentada Em posição de lotos na calçada A multidão passando alegremente Sou quem sou, vou fazendo o que eu bem queira Sem ira, nem beira, nem protocolo Quem me quiser que descubra a maneira Não me bote no bolso e sim no colo Quem me quiser que veja, eu sou imensa Eu sou intensa como a luz do sol Quem me quiser que veja a diferença Do tamanho do lenço e do lençol Como um lenço e do lenço e do lenço Quem me quiser um somado Lim Thrones Pulando o carnaval É, literalmente Ela brinca, né, gente? Vou pulando e caindo bem sentada Em posição de lótus na calçada A multidão passando alegremente Sou quem sou, vou fazendo o que eu bem queira Sem era, nem beira, nem protocolo Quem me quiser que descubra a maneira Não me bote no bolso e sim no colo Quem me quiser que veja Eu sou imensa Eu sou intensa como a luz do sol Quem me quiser que veja a diferença Do tamanho do lenço E do lençol Quem me quiser que veja a diferença Do tamanho do lenço e do lençol Caiu até o brinco, gente Intensa, né? Intensa, intensa Aquele samba Alegria Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Teus carinhos que me faz Me deixa em paz Eu não te quero ver De pura hipocrisia De pura hipocrisia Já que tu não é sincera Eu vou te abandonar Um dia Já que tu não é sincera Já que tu não é sincera Eu vou te abandonar Um dia Ah, sorri Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade Hei de ter outra alguém Para amar A sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida 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 Aplausos Aplausos Abre os teus armários Eu estou a te esperar Para ver deitar o sol Sobre os teus braços Bastos Cobre a culpa, bom Até amanhã eu vou ficar E fazer do teu sorriso Um abrigo Canta que é no canto Que eu vou chegar Canta o teu encanto Que é pra me encantar Canta para mim Qualquer coisa assim Sobre você Que explique a minha paz Mais tristeza Nunca mais Mais vale o meu pranto Que esse canto em solidão Não Nessa espera O mundo gira Em linhas tortas Abre essa janela Primavera Quer entrar Pra fazer Da nossa voz Uma só nota Canta Canta Que é de canto Que eu vou chegar Canto e toco um tanto Que é pra te encantar Canto para mim Qualquer coisa assim Sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Marcelo Camilo Marcelo Camilo Marcelo gosta de machucar a gente, né? Marcelo Camilo Obrigada É... Seguindo as homenagens A cantoras, compositoras Que fazem a nossa música brasileira Essa próxima É pra machucar o coração Também da gente A gente gosta mesmo É de sofrer, né? O brasileiro gosta de sofrer A gente não é possível Tá aprovado Tá aprovado Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os seus desejos Já bem cansados Desagradam os meus Não posso mais alimentar Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de te amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Eu não posso mais Alimentar a esse amor tão louco Que sufoco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de te amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Os carinhos Os carinhos que você me prometeu Você me desama E depois reclama E depois reclama E depois reclama Quando os seus desejos Já bem cansados Desagradam os meus Não, mas eu não posso mais Não, mas eu não quero Eu não quero agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Por amar Não sei se vou aturar Esses seus abusos Salve, salve, salve Alcione Muito obrigada Grande Marrom Adriana Calpineta Adriana Calpineta Meu coração Cheiroso Esqueci Esguinho escuro Me erra fazendo favor Me erra Me erra Me erra Me erra Que aquele tal de nosso amor Já era Me erra Me erra Que aquele tal de nosso amor já era Você escolheu essa condição De viver como quem não tem dono E eu aqui, no meu abandono Não vou mais esperar Estou subindo o morro de mangueira Rainha da minha bateria Venha me ver, quarta-feira cinza Solução de alegria Me erra, me erra Que aquele tal de nosso amor já era Me erra, me erra Que aquele tal de nosso amor já era Você escolheu essa condição De viver como quem não tem dono E eu aqui, no meu abandono Não vou mais esperar Estou subindo o morro de mangueira Rainha da minha bateria Venha me ver, quarta-feira cinza Solução de alegria Me erra, me erra Me erra, me erra Que aquele tal de nosso amor já era Me erra, me erra Me erra, me erra Que interessante, gente Imagina a Samara dando um toco no boy Pai... Posta a tela na parede, coitada Ah, essa próxima canção é uma das nossas Posso falar por nós Compostoras favoritas de todos os tempos Dona Ibonilara O que trago dentro de mim Preciso revelar Eu solto um mundo de tristeza Eu solto um mundo de tristeza Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante Na busca incessante do amor Que desejo encontrar O que trago dentro de mim O que trago dentro de mim Preciso revelar O que trago dentro de mim Eu solto um mundo de tristeza Eu solto um mundo de tristeza Muita gente por aí Que não terá A metade do prazer A metade do prazer Que sei gastar Que sei gastar Do amor Do amor Nada que padece Nada que padece Não esquece Eu solto um mundo de tristeza Que beleza Essa próxima canção É de uma outra Foi sucesso na voz de uma grande mulher Uma grande mulher do samba Uma mulher muito importante pra esse país Bete Carvalho E quando a gente tava montando esse repertório A gente pensou Que não podia ficar de fora Na homenagem dela A música que mais fala dela É... Foi o grande, grandessíssimo E ela teve muito sucesso Mas esse foi o grande sucesso Então, espero que vocês estejam Ensaiados no coro Que eu requisitarei a voz de vocês Tá? Vim em tanta areia e andei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar O luar descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Eu já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem e querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Eu já me fiz a guerra por não saber E eu já me fiz a guerra por não saber Eu já me fiz a guerra por não saber Rodei de roda andei Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinho Verso encantado sei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amor a me acompanhar Vim de longe léguas cantando eu fim Ou não faço tréguas sou mesmo assim Eu já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra o meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Lá lá iá lá iá, lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá, lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá, lá lá iá lá iá Por onde for quero ser seu par Lá lá iá lá iá, lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá, lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá, lá lá iá lá iá Por onde for quero ser seu par Samara Líbano, maravilhosa Grande Beth e outra grande voz do samba Tão importante quanto, tão saudosa quanto Essa próxima canção acho que também retrata um bom momento desse país Onde a cultura foi tão Nossa, sei lá, não sei nem dizer Jogada no chão, bateram na nossa cara, uma loucura Mas essa música é uma resposta a isso tudo E esse arranjo que a Samara fez para essa música É uma coisa a se prestar atenção É muito bonito mesmo Vamos lá Grande Clara Nunes Dei um aperto de saudade no meu tambor Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei A minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio na minha vida Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desafeto fiz meu samba enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vai meu bloco, tristeza e pé no chão E a gente não podia deixar de fazer um show que se chama Sambas e Bossas sem falar nela, nessa mulher. Saiu um documentário dela esse ano, uma das cantoras mais importantes da música popular brasileira. E é a última música do show, gente, passa rápido, né? Pois é. Também acho. Impressionante. Nara Leão. Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se quiserem saber Se volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Se alguém Se alguém Se alguém perguntar por mim Se alguém perguntar por mim E se houver motivo, é mais um samba que eu faço Se quiserem saber, se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, no meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Estou por aí, sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer bote que eu entre E se houver motivo E se quiserem saber, se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para me acompanhar Eu tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira E a saudade me dói, no meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Estou por aí, sempre pensando nela Pensando nela Pensando nela Pensando nela Pensando nela Pensando nela Muito obrigada Samara Liva no Senhoras e Senhores Obrigada 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 Eu vou fazer logo o bispo, porque senão vai ter que desplugar Samara, plugar Samara, aí não vai dar certo, né, gente? Vamos fingir, não vamos fingir. Já tem muita gente fingindo nesse país, não precisa ser a gente, né? A gente pode falar a verdade. Então vamos lá, quem quiser dar uma saculejada aqui, a gente vai tentar. Grande Dória de Monteiro. Tamborinha avisou, Cuidado, violão respondeu, Espera, cavaquinho atacou, Dobrado, quando a pita chegou, Já era meio surdo e bateu, Tão forte a cuica gemeu, De medo o pandeiro dançou, Que sorte, fazer samba não é brinquedo. Todo mês de fevereiro, morena, Carnaval te espera, Querem te botar feitiço, morena, Mas também pudera, Se ele pega no teu corpo, Vai ter gente enlouquecida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida. Tamborinha avisou, Cuidado, violão respondeu, A cavaquinho atacou, Quando a pita chegou, Veio surdo e bateu, A cuica gemeu, O pandeiro dançou, Fazer samba não é brinquedo, Todo mês de fevereiro, morena, Carnaval te espera, Querem te botar feitiço, Ai morena, Mas também pudera, Se ele pega no teu corpo, Vai ter gente enlouquecida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida. Lá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Lá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Na mão! Tamborinha avisou, Violão respondeu, Cavaquinho atacou, E quando a pita chegou, Que veio surdo e bateu, A cuica gemeu, O pandeiro dançou, Fazer samba não é brinquedo, E todo mês de fevereiro, morena, Carnaval te espera, Querem te botar feitiço, Ai morena, Mas também pudera, Se ele pega no teu corpo, Vai ter gente enlouquecida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Oi, querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Lá, lá, iá, lá, iá 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 Obrigada, gente! Boa noite! Até a próxima!